Música Sou baloeiro, sou baloeiro Sou baloeiro, sou baloeiro Sobe pras equipes do Brasil inteiro Sou baloeiro, sou baloeiro Sou baloeiro, sou baloeiro Sobe pras equipes do Brasil inteiro Pra quem não conhece, vem conhecer Essa é nossa arte que contamina você A criança chora, o enfermo melhora Quando no céu observa uma pelota Bandeira, cangalha e até decoração A galera vira, sai do chão, acelera o coração No Brasil tem várias equipes apesar da repressão Nunca desiste, persiste e continua firme A lei não foi pesada O cara que fez tava louco de cachaça A cada minuto sobe um balão Melhores de pessoas curtiram essa paixão Olhando para o céu, um pedaço de papel Fogueteiro é história, momento de vitória Eu guardo na memória, mas agora é com você Vem pra gente no retorno eu quero ver Sou baloeiro, sou baloeiro Sou baloeiro, sou baloeiro Sou baloeiro, sou baloeiro Sou baloeiro, sou baloeiro Solve pras equipes do Brasil inteiro Tem muita equipe que faz um belo trabalho Exemplo que eu vi, soltaram um modelado Esses merecem ser jogador do ano No céu eles tão sempre atuando Ainda tem o resgate que vive em a realidade Cai na montanha, cai na cidade Aqui é os guerreiros, tem espaço pra covarde Balão não é crime, não sei quem inventou Mania do doutor, o boy tem balada, natação E a gente é obrigado a viver no lixão Não, chega desses papo e vem comigo no refrão Sou baloeiro, sou, baloeiro Sou baloeiro, sou, baloeiro Sou baloeiro, sou, baloeiro Salve pras equipes do Brasil inteiro Sou baloeiro, sou, baloeiro Sou baloeiro, sou, baloeiro Sou baloeiro, sou, baloeiro Salve pras equipes do Brasil inteiro Aí, queria agradecer a Deus, ao meu pai, minha mãe, seu Jair de Ana Maria Galax, arquivo negro, estúdio contra-ataque, capital ecológica Tamo junto na batalha, é tudo nosso, trilo, paulão e charuto Nós tá na atividade, aí minha quebrada, alucinei, tp1, tp2 Paz, porque paz é necessário, que Deus ilumine a caminhada de cada um Fiquem com Deus Sou valorero, sou valorero, salve pras equipes do Brasil inteiro Sou valorero, sou valorero, salve pras equipes do Brasil inteiro